Olá, turista! Foi selecionado para o estágio participação ou para o estágio visita da Câmara dos Deputados? Vem comigo que eu vou te mostrar como foi a minha experiência no estágio participação. Olá, turista! Meu nome é Larissa Cristine, eu sou estudante de jornalismo e eu participei do estágio participação. Você não? Quer saber como se inscreve? Clique aqui nesse card ou no link da descrição. Nesse vídeo aqui eu vou contar como foi, foi a experiência, vou dar dicas e você vai ficar sabendo de tudo sobre o e-participação, o estágio participação e também o estágio visita que são quase a mesma coisa. A diferença é o modo como você se inscreve e algumas atividades diferentes, mas são mais ou menos a mesma coisa. Quando você é selecionado, você recebe esse e-mail aqui que eu imprimi e ele diz algumas coisas. Por exemplo, que se você for desistir, você informe a eles logo, pois tem uma grande fila de espera. Eles te dão algumas regras, por exemplo, onde a ESAF fica, o lugar que você vai se hospedar, que é na Escola de Administração Fazendária, quando a hospedagem começa, quando ela termina, isso aí eu não vou falar porque eles vão te avisar. E eles vão dizer que você tem que pagar o seu voo e algumas coisas, por exemplo, como traje. Eles dizem traje social. Por que eles dizem? Porque no plenário, em algumas atividades, não são permitidos roupas que não sejam formais, terno e gravata. E as meninas podem usar calça ou saia. Só que na prática, na prática mesmo, não vão te barrar. Mas não é legal, porque você vai se sentir muito diferente das pessoas que estão ali. Porque todo mundo ali está de roupa chique. Uma coisa mais formal, uma coisa que você usaria, por exemplo, para uma palestra, por exemplo, de negócios, para uma reunião de negócios, são essas roupas que eles pedem para usar lá. E sapatos confortáveis, você vai andar demais. Tem sapatos confortáveis lá no e-mail também. E eu estou sugerindo para vocês sapatos confortáveis, mas todo mundo sabe que nós, garotas, a gente precisa de um salto alto para se sentir bonita. Principalmente num lugar desse. Mas, gente, eu andei de salto todos os dias. Porque quando eu fui tirar foto com os deputados, eu fiquei desse tamanhinho e eles desse tamanho assim. Olha só, que vergonha. Se você já for alto, um sapato social que for baixo, está ótimo. Você vai andar demais, 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 demais nesse estágio. Você vai chegar cheia de calo na sua casa depois desse estágio. A ISAF fica no Jardim Botânico, então é bem afastada da câmara. Demora umas meia hora para chegar lá. Mas a vista é tão linda e você vai ficar tão encantado com a cidade de Brasília que você nem vai perceber o tempo passar. As ruas são muito grandes e muito largas. E eu vou explicar tudinho no vídeo de pontos turísticos sobre Brasília que você pode clicar na descrição ou no caso. O que mais que eles falam? Sobre o transporte. A gente vai de ônibus. Olha só como é o translado para a Câmara dos Deputados. Da ISAF para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados Uma coisa muito chata quando você entra na Câmara é que tudo, 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 tudo tem que passar por aquelas esteiras de saber se você está a levar uma arma ou uma faca ou alguma coisa assim. Gente, não vou matar nenhum deputado. São eles que roubam a gente. Eu não vou roubar ninguém. Os verdadeiros ladrões não estão passando pela máquina de detector de metal. É assim que você vai chegar na Câmara. Se você quer saber como é o alojamento, como foi que a gente ficou organizado nos alojamentos, você clica aqui no vídeo do card ou no vídeo que está na descrição e eu conto tudo como foi o alojamento lá da ISAF. Chegando lá na Câmara, a gente vai receber um kitzinho. A gente vai para a sala das comissões, que é uma sala toda laranja, lá com as mesas. Você com certeza já deve ter visto na TV em algum momento. E a gente vai receber o kit. A gente recebe essa bolsa aqui, que é para guardar nossos materiais, nosso notebook, que a gente vai ter que levar. Não se esqueça de levar o notebook, porque você vai precisar. E é bom já ir conhecendo alguém que saiba de edição de vídeo e edição de imagem, porque as missões têm muito a ver com isso. A gente ganha essa mochila aqui, do estágio participação. No estágio visita eu não sei o que ganha, mas provavelmente alguma coisa desse tipo com o nome estágio visita. A gente ganha uma garrafinha d'água, que você vai precisar muito, porque é muito grande e não dá para achar água em todos os espaços. Ah, tem um bar muito legal, que o cara todo de terno te serve água. Parece coisa assim da Inglaterra. E você ganha este lindo e maravilhoso crachá, que ele cai. Então é bom logo fazer um nozinho assim na parte de trás, porque ele cai. Você vai ter que andar com esse crachá o tempo inteiro, que é para todo mundo saber o que você está fazendo ali na... Aí você ganha também esse livrinho aqui, que é Participe da Abandonça que Você Quer no Seu País, que é exatamente isso que o estágio se propõe, é dar uma nova visão para você de como é isso. Normalmente as pessoas saem com uma visão bem diferente. Os debates não são fáceis. Os debates não são fáceis. Dizem que a política é a arte do possível. Uma das definições de política é a arte do possível. E o resultado do debate político é exatamente aquilo que foi possível. Então um grupo grande de diferentes regiões do país, como são vocês, onde diferentes formações, diferença de gênero, de situação financeira, de nível de escolaridade. Então todos esses representantes do povo desenvolvem aqui uma habilidade de negociação e de chegar num ponto comum. Não é fácil. Não é fácil chegar nesse possível. Aí você recebe esse livrinho, ele tem várias instruções de como vão ser as missões, onde você pode encontrar os deputados, quais são os laboratórios que você pode usar para fazer as missões. A gente recebe também o horário, nosso horário, que no caso meu está todo amassado, porque eu vivia pegando, ah, o que vai ser agora, o que vai ser agora, o que vai ser agora. É bem contado o tempo, não pode se atrasar em nenhum momento, né? Para vocês assinarem a última página, lá embaixo, onde tem o nome de vocês, e que a gente vai recolher, só a última página e o crachá vocês podem colocar. Vocês vão usar... ...sobre política, sobre a democracia, a sociedade. Então esse é um programa voltado para esse objetivo, para que vocês possam vir aqui e conhecer um pouco sobre o trabalho da política, como o Rogério falou. Nós não forjamos nenhum programa especificamente, para poder passar qualquer ideologia, ou qualquer sentimento relacionado ao partidarismo, absolutamente. Nós queremos que vocês conheçam a Câmara, como ela é. E esse programa, ele tem um formato bastante dinâmico, não é à toa que chama participação. Nós concebemos uma estrutura pedagógica para que vocês possam percorrer vários caminhos aqui dentro da instituição. Nós até estabelecemos algumas missões para vocês. Logo, logo a gente vai explicar isso para vocês, essa minha doutora feita de trabalho. Mas essas missões não é um retorno que a gente quer que vocês tiverem bem para a gente. A gente quer que esse retorno seja para vocês mesmos, que vocês possam descobrir, possam conhecer como é discutido, como são discutidos os grandes temas aqui da sociedade. E como são essas missões? São missões que envolvem jornalismo ou pesquisa na internet. Por exemplo, uma das missões foi entrevistar pessoas sobre o tema que está no meu estágio. Como o meu foi segurança pública, ficou mais ou menos assim. Você se sente seguro no nosso país? Se sim ou não, quais são as suas sugestões para melhorar a segurança? O que você precisaria para se sentir mais seguro? Bom, eu não me sinto seguro, na verdade, eu sinto completamente inseguro. E a sugestão que eu tenho é o fim do estatuto de armamento. Outra missão que teve também, por exemplo, foi fazer um infográfico sobre a segurança pública. A gente escolhe as missões e aí tem uma dinâmica divertida de escolher as missões. Cada um fica líder do seu grupo, eles dividem em grupos. Antes eles fazem uma dinâmica muito legal com todos os 50 participantes. São 50 universitários. Mas não foram todos, na minha edição foram 43. Eles fazem uma dinâmica, eles separam todo mundo por estado. Aí depois separam os solteiros e os comprometidos. Fazem vocês se apresentarem, o seu nome, o seu curso. Muita gente de direito. Eu era a única pessoa de jornalismo. Eu tinha um de publicidade, dois de administração, o resto todo mundo de direito. E aí eles fazem você se dividir em grupos. E é claro que o meu grupo adorou que eu fosse jornalista. Tem também uma produção de uma matéria. E é muito legal. Assim, é bom você levar um pau de selfie. Se você tiver um tripézinho daquele pequeno também, é muito bom você levar se você for escolher essas missões. E tem como você fugir totalmente dessas missões sim. Porque lá no acordo você pode escolher as missões que não são de vídeos. Que são, por exemplo, de posts na internet. Ou de pesquisar artigos científicos sobre o tema. Que é muito legal também. Nesse estágio você aprende muito, muito mesmo. Depois tem o Coffee Break, às 4 da tarde. Que foi assim. A gente não quer só comida, a gente quer sair para qualquer bar. A gente não quer só comida, a gente não quer só comida. Quero acordar bem cedinho, fazer um lencinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, yogurte, avacate, biscoito, presunto, milão. Quero comer toda hora uma copa de amor. Visita institucional. Ponto de encontro, Salão Verde. É onde ficam os jornalistas. Eles ficam lá sentadinhos. E aí tem uma visita, um tour pela Câmara. Tem jornalistas ali. Aqui dentro do Congresso, o Estado de São Paulo e o Federal. Atuando dois militares, a Federal juntos, comando o poder da cidade brasileira. E aqui dentro, por exemplo, você tem uma divisão de espaços dos salões. Esses salões são denominados por todo o piso. Porque nós temos um salão negro, quando nós estamos aqui embaixo, no Salão Verde, no Salão Verde e no Salão Azul. O Salão Negro e o Salão Branco, pessoal, nós estamos utilizando os salões em comum das duas casas. Um lado dos ônibus lotados e o outro lado do Salão Azul. Foram três dias de estágio, né? Na terça-feira, às 7h30 da manhã, o ônibus saiu do alojamento. E às 8h teve um café da manhã, que foi assim. As 8h45, a gente volta para o Cefor, que é uma escola. E tem até a pós-graduação lá, muito interessante. As salas são bem pequenininhas para pessoas, assim, uma turma mais reduzida. E é muito interessante, eu gostei muito. E lá, muitas vezes, os servidores públicos também fazem cursos e tudo mais. assim como na ESAF, que também dá muitos cursos, muitas palestras para os servidores públicos. Bom dia, estamos aqui no Salão. Bom dia, vamos lá. Então, duas palestras para a gente. A primeira palestra foi com uma assessora de estratégia, que eu achei muito interessante o que ela disse. Que ela conta como ela se reúne com os partidos e como é que ela combina, quais vão ser as medidas que eles querem aprovar ou não. Então, assim, os deputados basicamente são um fantoche na mão dos assessores e dos partidos. E eles falam o que os partidos mandam eles fazerem. Então, quando você diz, a Dilma é a culpada, não, gente, não, as pessoas que estão por trás dela, não, temem não sei o que, não, as pessoas que estão por trás dele. E assim por diante. Depois teve uma palestra com o consultor legislativo. Inclusive, ele falou que ele visita as comunidades e tal. Então, os deputados chegam para ele e pedem uma lei e ele formula aquela lei para ele. Ele que escreve as leis. Então, é muito legal você ter essa noção de como funciona mesmo o dia a dia lá em Brasília. Você estava vendo tudo pela TV e agora você é inserido naquilo ali. Aí, nessas palestras, fique por dentro o processo legislativo e o processo de segurança pública, eles também deram esse aqui, que é um infográfico de como funciona o caminho das leis. Então, eles deram mais ou menos uma introdução do que a gente iria estudar naquele momento, né? Depois a gente sai do Sephora e vai almoçar. A gente almoça no restaurante Donatso 3, que é muito engraçado o nome. Tayoba, sabe o que é? Você ganha o panfleto azul e aí você vai e come lá à vontade no restaurante. Pesa e vai pegar uma sobremesa. Depois do almoço, temos a execução das missões de 2 da tarde do segundo dia do estágio. Você anda pela câmara, você tem lá liberdade, você pode procurar os deputados, entrevistar os deputados. É sempre bom espalhar eles na porta lá do plenário, que eles estão sempre saindo e voltando. Ou ir procurar eles lá no gabinete, que você atravessa aquelas esteiras e vai atrás deles lá no gabinete. Depois tem um coffee break no restaurante de novo. E aí vem visita ao plenário, acompanhamento das votações da ordem do dia. Aí a gente entra no plenário e eles dizem, dizem, que você pode tirar foto com os deputados. Mas eles estão sempre lá de olho em você, e aí volte aqui, e aí não sei o que. Eu não consegui tirar nenhuma foto com o deputado lá no plenário não. As fotos que eu tirei com esses dois deputados foram andando. Eles estavam andando e aí, ai meu Deus, ali ele é Bolsonaro. E a gente corre e vai, ai meu Deus, ali ele é Bolsonaro. Aí a gente corre e vai, a Tiririca passou, cadê? Tiririca some, Tiririca some. É assim, eu não consegui tirar foto com ele. E acessório do Tiririca não deixa ele dar entrevista, você sabia? Pois é, não sei porquê. A gente sobe lá em cima. É bem legal, olha só como... Eu me sinto, tô aqui visando aqui, tá gente? Não pode ter em tela em cima. Mas o pessoal levanta, só pode ficar forte pra sentar. Milhares do Deus. Eu vou subir, vamos lá. Gente, eu tô aqui visando aqui, tá gente? Não pode ter em tela em cima, mas o pessoal levanta, só pode ficar forte pra sentar. E aí, eu vou subir, vamos lá. Depois pode vir tirar foto, tá? Mas o que vem ali... A lei de hortalistas... Vem também um deputado conversar com você, né? Um deputado responsável lá pelo estado de participação. E aí você pode fazer perguntas a ele e tudo mais. Tá bom, né? É o horário mínimo que vocês... Na hora que vocês têm votação, 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 votar, justamente na hora de... De certa forma, vai mudar aqui diretamente ou não a forma de fazer a eleição pro ano que vem. Então, cara, a gente tem assim, assim, pra eu dizer... Com o cara do deputado, eu acho que tem limite, acho que tem 10 por ano, entendeu? Então, a gente não tem essa... Eu recebo muito pedido de estudante. O que tem 10 por ano que eu sou comprar, entendeu? Mas às vezes as pessoas imaginam que todo mundo tem. Depois de 8 e meia, tem o translado de volta pra o alojamento. Era pra eles darem janta, porque a gente só sai de lá 8 e meia, gente. Aí a janta fica por sua conta. Os lugares que a gente viu lá pra jantar foi esse restaurante aqui. Que é um pouco caro, mas na segunda-feira ele tem bastante opções. A gente também pediu pela iFood e não foi uma experiência muito legal. De jeito nenhum. E... Veio mais... Eu pedi um yakisoba, veio um monte de repolho e... Uma colherzinha de macarrão, foi horrível. O meu dedo ficou com o rabo da gente, porque já era tarde. Na quarta-feira, no terceiro dia, o ônibus saiu pontualmente de lá 7h30. Então é bom não se atrasar, que eles deixam você mesmo. Você vai ter que ir de Uber. Sim, o Uber lá em Brasília é super tranquilo. Tem o 99 táxi também, 99 táxis. Cada corrida fica mais ou menos uns 30 reais. E como são muitos universitários e você faz amigos rápido, faça amigos rápido, você pode dividir o Uber com eles. E aí tem o café da manhã no restaurante do Anexo 2, é um restaurante diferente. Seu horário pode cuidar, não se esqueça disso. E aí vem de 9h da manhã o encontro com os deputados no plenário 3, que é aquele por dentro das comissões que passa online, ele passa ao vivo na TV Câmara. Eles sempre transmitem, tanto no estágio visita como no estágio participação. Eu fiquei com ódio, porque o meu ficou todo achatado lá no YouTube, que eles também põem no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser ver como foi, e o card aparecendo aqui. Teve até briga pra saber de quem era o Temer. Foi muito engraçado. Você também pode fazer perguntas, é muito legal. O ruim é que poucas pessoas podem fazer perguntas. Eu fiz uma pergunta super elaborada sobre as armas e tal, e dá uma confusão e tudo mais, só que não foi sorteada. Depois vem, você fica livre pra executar as missões, né? E aí eles levam você lá pro Cefó, e as pessoas que pegaram artigo científico de pesquisa na internet e tal, levam lá pro Cefó, e aí faz lá as missões no computador. É muito importante que você faça todas as missões, porque depois do almoço, de 12h30, vem a finalização das missões lá no Cefó. Como é? Todo mundo senta na rodinha, e aí as professoras lá responsáveis, as funcionárias lá do Cefó, elas vão perguntar, cadê as missões? Se apresentem? Aí lá no slideshow você tem que exibir os vídeos e tudo mais. E tudo, tudo, tudo é postado na rede social, com as hashtags na câmara, é participação, hashtag segurança pública, no caso o próximo hashtag, primeira infância. E aí depois da finalização das missões, vem Coffee Break, né? E aí vem o Coffee Break. Então tudo que for pra fazer na câmara, você não deixa pra fazer no terceiro dia. Você já faz logo no segundo. E depois você recebe o certificado, e depois vai embora, e chora, e se despede dos amigos, e tira aquela foto em grupo, e fica com saudade pra sempre, e aí vai pro alojamento, e não come, e já pega seu voo pra ir embora pra casa. Esse estado de participação pra mim foi uma experiência incrível. Eu quero mandar um beijo pra todos, 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 todos os meus colegas que eu fiz lá, de todas as partes do Brasil. Eu conheci gente do Pará, conheci gente do Sul, conheci gente de Brasília mesmo, do Rio de Janeiro. Eu era a única da Paraíba, metade, Barceará. Muitos, muitos lindos de Recife, meus amores. Todos eles foram muito importantes pra mim, eu quero carregar eles como meus amigos, até o fim, e... tô com muita saudade de vocês, espero que um dia a gente possa se reencontrar de novo. E espero que você que tá assistindo esse vídeo, também possa fazer, tanto os amigos quanto eu fiz. A câmera dos deputados. Eu me fiz bastante legal, eu gostei muito. Gostei muito. E você? Foi muito legal, eu aprendi muito. Eu conheci pessoas maravilhosas, da Paraíba, do Sul do país, muito aprendizado. E tu é de pátio, eu tirei onda contigo. Muita boca rachada, muita boca rachada. E a gente foi dormir de 4 horas da manhã. Seco, frio, frio. E a gente ficou na posada verde de flores, na minha posada verde de flores, que não tinha água. E a gente estava supertado, com fomado de desespero, com medo de que sejam desrobados, e etc. E ela trouxe sapato aí. Claro que sim. Porque o meu pé está um falso. O avião tremeu, o avião tremeu e balançou. E você, Eduardo, que não apareceu, o que você achou do estágio? O que você achou do estágio? Eu achei uma maravilha. E tu, Alexandra? O que você está com a mão no rosto? Achei ótimo, muito bom, a comida é maravilhosa. Vai ficar gorda, vai ficar gorda, ela vai engordar uns 3 quilos, aqui para a piada. Então é isso, esse foi o estágio de participação, e se você é do estágio de visita, com certeza eu creio que você ouviu também, para matar um pouquinho a sua curiosidade. E parabéns por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ver os outros vídeos sobre o alojamento, sobre como se inscrever, sobre a cidade de Brasília, e tudo mais, para que as minhas dicas tenham servido. E um beijo, e até a próxima viagem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.